Olá meu amigo, olá minha amiga, meu nome é Antônio, eu tenho 58 anos e moro em João Pessoa. Primeiro de tudo, eu quero dar os parabéns a você que está aí assistindo a esse vídeo. É claro, se você está aí assistindo a esse vídeo, é porque você está querendo, ou certamente está precisando de fazer um curso para aprender inglês. Então, você está no lugar certo, porque é com o curso do professor Mário Vergara, neste curso do professor Mário Vergara, com certeza você vai aprender a falar inglês. Pois, eu lhe afirmo categoricamente, se você quer aprender inglês, se você precisa de aprender inglês, você fazendo o curso do professor Mário Vergara, fazendo esse curso do professor Mário Vergara, você seguindo o método corretamente como ele manda, não tem como não aprender. Não tem, você fazendo corretamente, não tem como você não aprender. É claro que aprender inglês não é uma tarefa muito fácil. Todo mundo sabe disso, que aprender inglês não é uma tarefa fácil. E é claro também, que não existe nenhum curso milagroso por aí, um curso que, não existe esse curso que você faz ele, vai dormir e acorda falando inglês. Isso não existe. Existem cursos com ferramenta, cursos com método certo, com método certo, com ferramenta correta, que bota você no caminho certo para você aprender o inglês. E esse curso do professor Mário Vergara, esse sim, esse tem a ferramenta certa para você aprender inglês. Ele bota você no caminho certo. O curso do professor Mário Vergara, ele primeiro ensina você como aprender. Aí depois você começa o curso para aprender o inglês. Bota você no caminho certo, certo, certo. Pode ter certeza disso. Quando você estiver fazendo o curso do professor Mário Vergara, pode ter certeza que você vai se surpreender com você mesmo. Assim como está acontecendo comigo. Eu nunca estudei inglês na minha vida. Nunca. Eu nunca aprendi uma única só palavra. Nunca falei uma palavra em inglês. Nunca aprendi. Cheguei até a comentar para um amigo meu, que às vezes viajo com ele para a Europa, que eu nunca ia aprender na minha vida a falar inglês, que é muito complicado. Quando eu ouvia ele falando, né? Escutava ele falando, não dá, né? Mas, quando eu comecei a fazer o curso do professor Mário Vergara, com apenas um mês, um mês e alguns dias, eu já comecei a ficar surpreso com a minha evolução. Então, eu, com essa certeza de aprender o inglês, evoluindo, 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 já veio na minha ideia de, daqui mais para frente, já estou pensando em fazer o curso de espanhol. Com certeza. Vou fazer o curso de espanhol depois que eu estiver muito bom mesmo no inglês. É verdade. Porque você não sabe de uma coisa. Esse curso do professor Mário Vergara, ele é um curso que ensina a você como aprender. E com ele, depois que você fazê-lo, você pode fazer qualquer outro curso sem gastar um centavo. Qualquer outro idioma, sozinho. Você pode fazer outro curso sozinho sem gastar um centavo. Então, pode ter certeza que o curso do professor Mário Vergara, ele é o curso perfeito. E tem uma coisa no curso do professor Mário Vergara, que é o ponto mais importante do curso. O ponto mais importante do curso do professor Mário Vergara é que ele acompanha você do início do curso até o último dia. Você está sempre em contato com ele, ele sempre em contato com você, sempre a par de tudo o que está acontecendo. Não tem como você nem desanimar. Quanto mais você faz o curso do professor, você fica empolgado e a sua vontade é estudar e com isso você aprende muito mais. Isso eu falo para você, porque eu estou sentindo em mim, em minha pessoa, tudo isso. Então, espero que você entre nesse curso do professor Mário Vergara, que você vai se dar bem e você vai ser feliz com isso. Fazendo o seu inglês e você vai estar lá no lugar que você quer. Um abraço a todos, muito obrigado, até mais.